Vamos ajeitar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer aqui Se o primeiro número for igual a True, ou seja, quer dizer que Eu estou no primeiro número, então Ele... Aliás, se for false, quer dizer que Eu já estou no segundo Então ele chama Ele chama O calcula a amostra Vamos fazer um teste Então com ele aqui Então, olha só 56, olha só Menos 6, certo? Eu vou clicar aqui, então, no mais Vai ter que dar 50, então Mais, ainda não Não deu, deixa eu ver o que eu fiz Errado aqui Bom Se a gente inverter a ideia Aqui e colocar assim Segundo número Quer dizer, na verdade Ele vai fazer No segundo número Estou Vamos fazer de conta que Ele recebe, então Inicialmente, false Então, estou no segundo número? Não Ainda não estou No segundo número Só que para Quando eu clico em qualquer um deles Agora, segundo número Quando eu clico em qualquer um deles Segundo número Quando eu clico em qualquer um deles Certo? Depois que eu cliquei Quer dizer que o meu segundo número Percebe true Certo? Percebe true Ou seja, porque agora Eu estou Depois que eu cliquei No mais No menos Significa que o próximo Já é o segundo número Então O segundo número Vai receber true Então vamos ver aqui Ctrl C Vamos fazer um teste Aqui Tem que funcionar isso aqui Gente, pelo amor de Deus Minha cabeça Está aqui um porongo Hoje Não consigo mais nem Graciocinar direito Então aqui Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Aqui Se eu Quando eu clicar no botão Igual Então O segundo número Vai receber false Porque daí O que eu Digitar Depois que eu clicar no igual Quer dizer que eu já fiz o cálculo Então Não Aí volta a ser O primeiro número Certo? Deixa eu pensar aqui Agora Se o segundo número For igual A false Agora Tem que ser true Se eu estou no segundo número Então Então Ele chama Ou mostra Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos testar Para ver se vai funcionar Ou não Se não funcionar Eu acho que hoje Vou largar de mão Minha cabeça Não raciocina mais direito Vamos compilar E rodar E rodar Isso daqui Vamos lá Executar Vamos lá Então 45 Menos 5 Mais Ó Vou clicar no mais Vai ter que dar 40 Beleza Tá Daí Mais Vou botar aqui Ó 2 E vou clicar no vezes Tem que dar 42 Certo? É Pro vezes Já não deu Vou botar aqui Ó 63 Dividido Por 3 E vou clicar no mais Quando eu clico no mais Ele está Funcionando Ah claro É que eu só fiz Pro soma Onde é que está aqui Onde é que está aqui Onde é que está aqui Ah sim pessoal Eu só fiz Isso aqui Pro soma De qualquer forma Independente Sempre que eu clicar Sempre que eu clicar Aqui pessoal O segundo número Quer dizer Sempre que eu clicar no mais Ou no menos Vai ter que ser True Certo? Independente Então vou dar aqui um ctrl c Tá? Então aqui vamos Dar aqui um ctrl v Nele E aqui A gente substitui pelo dividir Tá? Aqui vamos selecionar também Ctrl v Substituímos pelo menos E aqui vamos dar aqui um ctrl v Aqui no multiplicar Tá? E só vamos substituir pelo Asterisco Então agora vamos executar Essa minha calculadora De novo 8, 9 Menos 9 Certo? Tem que dar 80 Vou clicar no vezes Mas tem que dar 80 Ó 80 Vou botar assim ó Vezes 2 Tá certo? Tem que dar 160 Mas vou clicar no mais 160 Então mais 5 Mais 6 Dividido Ó 166 Tá? Então Dividido por 2 Né? Que vai ter que dar então 83 Tá? Por 2 Vou clicar então aqui no igual 83 Então agora começo de novo É Por exemplo aqui ó Mais Não pode Eu não podia calcular Exatamente Mais 3 Tem que dar 86 Mas vou clicar no menos Beleza Pessoal Significa que agora A minha A minha calculadora Está funcionando 100% Tá ok? Olha aqui ó Vamos limpar aqui 89 Tá? Dividido Opa Depois que eu cliquei aqui Ah Aqui Quando eu clicar aqui ó No CE Eu vou ter que fazer com que ele zere também Então quando o segundo número vai receber Deixa eu ver aqui Vai receber false quando eu clicar no CE Aí tá o botão CE aqui Quando eu clicar no segundo número Certo? Então o CE terá que receber false Ou não Deixa eu tentar de novo isso aqui E agora eu já me desconcentrei de novo Vamos botar aqui ó 6 Menos 1 Certo? Agora vamos clicar no vezes Tem que dar 5 né 5 Vezes 2 Agora eu vou dividir por 10 Eu vou clicar no dividir Dividir Tem que dar 10 10 Dividido por 4 Mas vou clicar no mais Tem que dar 2.5 Certo? Beleza 2.5 Vou clicar no igual Deu 5 Porque ele pegou Aqui ó Igual 7.5 Porque ele pegou Tá pegando Os dois últimos Se tu pegar a calculadora aqui Pegar então 10 Dividido por 4 É Igual Ele pega o último processo A princípio pessoal Pelo que estou vendo Está beleza Nossa calculadora Está funcionando Está funcionando Perfeitamente Vezes 5 Mais 309 Mais 10 Tem que dar 400 Mas vou clicar no menos Isso aqui pessoal Então Acredito que Vocês tenham entendido Vejam que Nesse arquivo Além de a gente Fazer ele Mais completo Agora Que é o anterior Vejo que Ficou com 270 linhas Ou seja 60 linhas A menos Isto pessoal Em programação É muita coisa É muita coisa Mesmo E de repente Você em casa Vai dizer Ah meu professor Esqueceu De analisar Essa questão Ou aquela outra Questão Porque aqui Porque aqui na calculadora Tem que ser assim Tem que ser assado Enfim A base É essa pessoal Então Se ficou alguma coisa Para trás Então Vocês que me perdoem Tá Vocês que me perdoem Se ficou alguma coisa Que eu não fiz aqui Mas a base É isso aqui Acredito que Com isso aqui Você conseguirá Fazer aí Qualquer outra Coisa aí Mas veja que A gente já deu Uma baita melhorada Eu poderia Criar uma interface Para que ele Me obrigasse A implementar Isso daqui Também Então Para ficar assim Bem dentro Da orientação Objetos Eu poderia criar Uma outra classe Então Para esse meu calque Para ele Importar isso aqui Poderia fazer isso também Mas Como eu já ensinei Isso bastante Então Acredito que Vocês vão conseguir Fazer isso Sem problema nenhum Ok Então pessoal Até a próxima aula Tchau